Fala pra elas que o fim de semana foi o melhor da sua vida Bom, está chegando o grande evento na Cidade Séries Bruni Marrone, dia 26, sabadão Você que com certeza não está fazendo nada, está de boa Vai comparecer aí ao evento show de Bruni Marrone Está por aqui um dos organizadores que é o Nenê Tendas Nenê Tendas Nenê, fala pra gente da estrutura que está acontecendo Que está sendo montada aqui no Parque de Exposição Agropecuário E também fala deste show Boa tarde Dudu, boa tarde a todos do Jornal Populacional Bom, desde já eu queria agradecer a população de Séries e do Vale São Patrício Que nos acolheu muito bem com este show de nível nacional que é Bruni Marrone Certo É, a expectativa está muito grande Vai bater o recorde de público e estrutura Quando vocês estão vendo aí atrás da estrutura do evento Todo coberto espaço Todo mundo pode vir aí, sabe Porque a expectativa está ótima Pois é, mas vocês estão esperando quantas mil pessoas neste evento? Olha Dudu, a gente sempre trabalha com o pé no chão, né? Mas eu acho que aqui vai surpreender Vai chegar na casa com fé em Deus, mais uma vez A 5 mil pessoas A 5 mil pessoas? A 5 mil pessoas não vão chegar aqui Pois, assim, para o interior Para o interior, isso é um público razoável? Um público bom? Ou como é que é? Altíssimo e o melhor, o melhor que existe Ótimo, ótimo, ótimo Para o interior, ótimo, ótimo E a questão da venda de ingressos? Como é que está? Olha, a venda de ingressos Você pode encontrar aqui em séries No Juquinha e lá no Imperial E nessa sexta-feira Nós vamos anunciar nas redes sociais Amanhã, no feriado da sexta-feira Paixão Nós vamos anunciar mais tarde um ponto de venda Em algum local em séries Ou em almo amanhã aqui Nós vamos fazer um ponto de venda especial aí Vocês vão realizar uma blitz ali na Avenida Bernardo Sainão? Com certeza Tem o semáforo ali, o conveniente dos gaúchos? Sábado tem também Uma blitz, né? Aí chega a equipe do Bruno Marrone O ônibus, a carreta E que hora que vai chegar aí a dupla? A dupla deve chegar no fim da tarde O Marrone chega primeiro Bruno chega mais tarde Mas Marrone chega primeiro Na parte da tarde o Marrone já está aí depois do almoço É, né? É Tá certo E os organizadores do evento? Quem são os envolvidos deste evento? Olha, Dudu Sozinho a gente não dá cor de fazer nada A gente tem uma equipe Além de eu, né? O Nenê Tendas Eu tenho o meu amigo Ela, da Nobel Eu tenho o Carlos Filho, da Uds, Goiânia Certo E eu tenho o Zé Luiz, de Goiânia, do Tô em Todas Eu tenho o Helder, do Sumiwai E os produtores locais aqui Que é o Willio Oliveira E o Celcinho, do Rancho Tubarão São meus parceiros, meus amigos, né? Exato E a gente está mostrando aqui a estrutura, né? De fato, Nenê É, faltam 48 horas para o evento E já está praticamente Só faltando detalhe, né? O grosso aqui já está praticamente acabando Então o pessoal realmente pode esperar uma grande festa Um grande show Uma estrutura total aqui Com o Polícia Militar Com o de Bombeiros Brigadistas Segurança Agradecer desde já aqui Os poderes públicos municipais Que nos acatou Estamos tudo licenciados Graças a Deus Tudo um tempo hábil Então estamos aí Esperando mais uma vez Bruno Marrone E desde já já avisar que sábado A gente vai anunciar Mais um grande show de nível nacional Aqui em séries no sábado Dezembro vem um grande show aí E que show é esse? Uai, sábado a gente fala Sábado? É Não quer já adiantar aqui não? Não, é sábado Sábado a gente avisa Vou deixar um pouquinho de suspense aí Então tá bom Tá bom Valeu, Nenê, um abraço Gente, obrigado Até sábado aqui Bruno Marrone, séries Tchau, tchau